Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Hoje nós temos um receiver aqui, uma super máquina da Pioneer. Esse aqui que é um modelo muito conceituado aí, pela sua qualidade, beleza e potência também, né, aparelho com 100 watts aí por canal, né, e a gente vê o modelinho dele aqui, ó, VSX-D903S, né, é um aparelho aí feito no Japão, né, então não tem muito que falar não, né, você aí já tem pedigree, ó, pezinhos aqui em excelente estado, né, o cabo de força original e ainda com o plug baixo original também. Ele tem aqui as especificações, né, esse aparelho você baixa manual facilmente na internet, ele tem aqui as caixas de som para você instalar no sistema de caixas, né, então ele tem aqui o sistema A, ele tem aqui o sistema B, todos aqui com as especificações aqui de impedância, tudo. Ele tem chave também para mudança de impedância, se você vai utilizar um só sistema, sistema 1 mais 2, então ele vem especificando aqui, ele tem aqui a caixa central também, né, e tem aqui para as caixas traseiras, né, bem legal, aparelho muito top mesmo, né, muito legal mesmo, muita caixa de som para você instalar aí. Aqui ele traz as conexões de áudio e vídeo, né, várias conexões de vídeo, a gente gosta mais de focar nas conexões de áudio, né, e o interessante é esse equipamento, ele tem conexão para fono, para tocadiscos com aterramento aqui, ó. Então aqui você tem tape monitor 2, tape 1, né, e CD também, que é auxiliar, né, além de você poder utilizar outros auxiliares aqui do lado. E ele, tendo esse tape monitor, você pode conectar equalizador ou outros processadores de áudio também. Ele tem aqui, né, a conexão de antena de FM, ele tem uma conexão também para cabo axial de antena e tem a conexão aqui de AM com aterramento também. Então é um aparelho muito completo, um painel super show e conservadíssimo também. A gente já dá uma olhada no gabinete aqui pela parte traseira, né, para ver que é um equipamento muito conservado. Eu vou fazer as conexões aí, vou virar e a gente já volta para testar esse receiver da Pioneer. Tá aí, gente, virei o aparelho, ele é muito show, muito lindo, né, o aparelho tem uma presença fantástica, é o VSX-D903S da Pioneer. Um aparelho muito completo e esse aqui conservadíssimo, até etiquetinha que vinha nele eu deixei, né, para quem quiser tirar, tira, fácil demais, mas super, super original mesmo. Um gabinete, frente, muito lindo mesmo. Nós vamos fazer o vídeo dele hoje com essas caixas Philips aqui, ó, FB335, né, caixas também bonitas, um som gostoso, né, e aqui, Technics SL1700 vai tocar o disco para nós, e aqui embaixo o Pioneer SL10-74, tá até rolando aí, né, vai tocar o CD. Outra caixa tá aqui, vamos então aqui ao que interessa, o VSX-D903S, o aparelho é sofisticado, ele tem o liga-desliga aqui, ele tem aqui o receptor de controle remoto, ele não tem esse controle aqui desse aparelho, ele tem memórias, reset de memórias, e aqui você escolhe, então, controles 1 ou 2, você tem aqui a escolha da origem de áudio, né, você tem aqui, aqui você seleciona estação, por exemplo, né, você joga aqui, seleciona estação. Tem Super Bass, né, mais ou menos um loudness aí, né, ele tem o controle de volume máximo, balanço, agudos, graves, vários outros, né, recursos aí, que a gente não vai citar tudo aqui não, tá, tem o sistema Surround, ele é multicanal, é um aparelho muito, muito completo mesmo, né, aqui você seleciona o sistema A ou B ou os dois, né, você pode ouvir aí, como eu vou ouvir aqui, né, um sistema mais de um sentido estéreo, né, para você ouvir disco, CD, aqui você tem conexão de fone e aqui de vídeo, né, são as conexões rápidas, o pessoal chamava, você vinha com a câmera, né, ou você já punha aqui já para funcionar rapidamente, né, então o aparelho está muito bonito, super conservado, não tem riscos, manchas, nada, 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 ligando, olha, ligou aí o tuner, né, vou baixar o volume aqui, ele já sintonizou ali, estéreo, né, e ele está aí nessa estação 9770, a gente vai mudar algumas rapidamente aí, o som é legal, viu gente, ó. So is as V Dá pra ver que pega muitas estações na boa, né, então, rádio funcionando bacana, a gente vai passar para fono aqui, ó, apertei aqui, selecionei fono, vamos descer aqui o disco, né, o braço e vamos ouvir. Toca disso, toca legal, né, beleza, vamos ver agora, eu vou colocar aqui em CD, já estava tocando, né, só tocando, né, dá um CD aí, ó, auxiliar funcionando bem também. E aí, eu vi um som gostoso, tá aí, ó, esse é bacana, rapaz, marca de primeira, né, E aí, eu vi um tomo, tá aí, ó, 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 ó. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Espero que você tenha gostado O aparelho lindo, super bacana Cheio de recursos Gostou? Dá aquele joinha pra gente aí Você pode também se inscrever E compartilhar Nós nos encontraremos no próximo vídeo Desse gênero aqui Muito em breve Com novos vídeos Grande abraço a todos Até lá Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON